O subsecretário de inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi exonerado hoje. A demissão ocorre depois que sete policiais foram presos suspeitos de extorquir dinheiro de comerciantes. Os sete policiais são suspeitos de extorsão e organização criminosa. Todos fazem parte do setor de inteligência da PM do Rio. 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Um deles aqui no quartel-general da Polícia Militar, onde os suspeitos trabalhavam. Eles se passavam por agentes de uma delegacia especializada na investigação de produtos falsificados. Em troca de propina, não apreendiam mercadorias em situação irregular. O grupo criminoso foi apontado com a ajuda dos comerciantes extorquidos. Na casa de um dos presos, 40 mil reais foram apreendidos. Parte do dinheiro escondida em um sapato. Uma pistola roubada da marinha também foi levada para a perícia. HDs com imagens de câmeras de segurança, de lojas onde a propina teria sido arrecadada, foram recolhidos. Em nota, a corrigedoria da PM disse que repudia condutas criminosas e que tomará as medidas necessárias. No fim da manhã, o subsecretário de inteligência da Polícia Militar, coronel Rubens Castro Peixoto Júnior, foi exonerado do cargo. Nós não temos bandido de estimação, seja ele de distintivo, de farda ou de paletó e gravata. Nós temos o compromisso de investigar quem quer que seja. O ex-subsecretário de inteligência da Polícia Militar, coronel Rubens Castro Peixoto Júnior, não se pronunciou sobre a exoneração.